E aí, então, é? Sim. E aí, eu sei que começa a sua situação lá na sua casa, com a sua família. Ah, não, não, não. Já está dormindo lá? Ei! Que bom, não é? Graças a Deus. A sua mulher, ela gosta muito de ti, cara. A sua mulher te ama, é uma guerreira que está do seu lado, e em meio de todas as dificuldades. É, a gente tem que guisar isso daí, cara. Aquela fulana é só aventura, cara. Não gama, não fica com que eu ponha sangamada nela. Pô, estou falando, está filmando tudo. Se eu pego, é essa aí, né? Que jeito. É, meio que lá perto da firma, ele entra lá, né? Se inscreva no canal.